Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Hoje o texto está em Salmos, capítulo 139, de 13 a 15. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Você sabe exatamente o modo como você foi criado? Deus fez tudo com tanto amor. Ele que é onisciente, sabe tudo sobre nós. Ele nos formou de maneira assombrosamente maravilhosa. Não temos palavras para agradecer e não entendemos de fato exatamente como Deus nos fez. Mas cremos que Ele é o nosso Criador. Oremos? Senhor maravilhoso, como tu és detalhista, Senhor. Queremos neste dia te agradecer pelo dom da existência. Muito obrigada por que nos planejaste e nos formaste com as tuas próprias mãos. Oramos e agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Música Obrigado.